A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Injustiça social e infidelidade religiosa. O povo frequentemente se voltava para cultos pagãos e idolatria, abandonando a adoração exclusiva ao Deus verdadeiro. Diante de tantos problemas, no capítulo 10 de seu livro, o profeta Oséas usa a imagem de lavradores para ilustrar a punição que viria sobre Israel. Porém, esta linguagem é interessante, pois ela lembrava o povo de que o mal que estava vindo nada mais era do que os frutos das ações erradas que eles estavam plantando. No versículo 12 lemos, Semeai para vós justiça, colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo ao queivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. O texto é explícito. Colhemos o que plantamos, tanto para o bem, quanto para o mal. Isso me faz pensar em muitas pessoas que passam a vida reclamando de coisas ruins que lhes acontecem, mas não percebem que essas são as consequências naturais de suas ações passadas. Por isso, sempre que a vida nos apresenta resultados negativos, é uma chance de refletirmos. O que estamos plantando? Será que o seu presente não é apenas resultado de decisões erradas que você tomou no passado? E mais importante, que sementes você está lançando no presente que gerarão os frutos do seu futuro?